Chega a ser constrangedor. Outro dia, fui comprar um par de meias e a balconista, muito simpática, só faltou perguntar que dia e hora que eu tirei o dente de siso. Exageros à parte, é ridículo que o ato de comprar, mesmo pagando cash, enseja o preenchimento de dados e informações de toda a natureza. Certamente, de olho nesta equação, tão invasiva quanto desnecessária, é que surge a proposta de um projeto de lei que visa proibir estabelecimentos comerciais de exigirem o fornecimento de dados pessoais ao consumidor como condicionante para efetuar vendas ou prestações de serviço. Olho no olho, me parece razoável impedir que esta correlação se perpetue no abuso. O cidadão deve manter o direito de não se expor para evitar a roleta russa dos dados cadastrais que alimentam toda sorte de apurrinhação. A proposta da lei faz senso.